Fala galera, beleza? Quem fala aqui é o Twister, trazendo mais um vídeo pra vocês. Bom gente, tá aí ó, como sempre, quem tá me seguindo aí sabe que eu sempre compro o passe, né? Tamo aqui na sexta temporada, já comprei o passe prêmio, que já começa com 10 níveis. Vou pegar tudo aqui, ó. Bom galera, é o seguinte, essa motinha aqui, cara, achei muito escrota, tá? Eu não vou fazer essa motinha, se é tuk-tuk, né? Não gosto, não achei graça, não vou fazer ela. Tá precisando só mais de um botijão. O que eu não gostei dessa temporada aqui, galera, é o seguinte. Veio somente 10 polímeros e uma transmissão, cara. Isso que eu achei palha. Falta, acho que 70 polímeros pra eu fechar meu ATV e falta 4 transmissões. Essa moto aqui, cara, achei da hora esse triciclo, achei muito da hora. Pra tá pegando ele, tem que comprar o passe aqui, prêmio, beleza? Vamos lá, tarefa, galera. Tem as tarefas diárias aqui, já tá liberada. Uma coisa que eu achei interessante dessa temporada, porque as outras temporadas, demorava alguns dias pra liberar as tarefas diárias. E agora já liberou de começo. Então tá aqui, ó, cause 150 de dano com uma tocha, cultive 3 cenouras e extraia ferro bruto de 10 depósitos. Beleza, aqui é fácil. Aqui são as temporadas, as tarefas da primeira semana, né? Vou ler rapidão pra vocês aqui, ó. Tá aqui, ó, ganhe reputação amigável com o Chucky, ganhe reputação amigável com o Harry, Faça 3 vezes o antídoto do Harry na bancada, Visite o acampamento dos invasores a pedido de Chucky, Teste o antídoto de Harry em 30 zumbis no esgoto, porque legal, cara! Cause 10 mil de danos aos zumbis no porão do assentamento, Mate 40 invasores nas ruínas da cidade ou devido às tarefas de Chucky, Recicle 3 objetos eletrônicos com a recicladora, Visite as ruínas da cidade, Examine 3 objetos nas ruínas da cidade E a tarefa prêmio, que é pra quem compra, né? Mate a bruxa com uma arma de combate com o par corpo, fácil Abra 20 caixotes em qualquer andar da casa mata alfa Mate 10 corrosivos num porão de assentamento Exploda uma unidade de C4 E colete 10 amostras de sangue verde no esgoto Cara, pelas tarefas aqui eu achei maneiro, hein? E aqui é reputação, galera Bom, eu, pelo que eu tô entendendo aqui Aqui parece que eles vão dar as missões, né? Cada um vai dar a missão, tá vendo? Só que não aparece o nome Aqui, ó Você completando todas as missões, eu acho que é todas as missões aqui, ó Você vai ganhar todos esses itens, beleza? Que vai vir uma transmissão aqui, ó Aí tem outra aqui, ó Opa, aqui, ó Tem mais 10 polímeros Show de bola, hein? Aqui o que me interessa é só o polímero O resto eu já tenho tudo Aqui, ó Tinta branca, show Ó, revistinha lá pra moto Hum, boneca Onça O que que é isso aqui? Temperos Ah, isso aqui é pra fazer o peixe Eu não faço peixe, não Pra mim não é interessante Cara, aqui Interessante seria esse cachorrinho aqui, ó Pra mim, tá, galera? É pra mim Mina Eu tenho umas 300 mina na minha base Ou mais Ó, mochila nova aqui Nossa senhora Fala sério, cara Mochila tosca Bom, é isso aí, galera Aqui a gente vai fazer as missões Mas no decorrer do Do No decorrer dos vídeos aqui Eu vou mostrando pra vocês É isso aí Eu tô com essa mochilinha aqui, ó De todas as mochilas Essa aqui eu achei a A mais maneira A mais irada Eu fiz ela Fiz não, né? Comprei o passo e ganhei ela De todas Até essas novas aqui Essa aqui é a melhorzinha Tem outra aqui Vou mostrar pra vocês aqui Cadê? Cadê ela? Não, aqui é a moto Cadê a outra mochila? Cara, que mochila tosca, velho Cadê? Vou mostrar pra vocês rapidão aqui, ó Sei lá, cara A mochila do Aquaman, cara Olha só Olha lá Muito estranha essa mochila, velho Muito estranho Na moral Bom Então, galera Esse aí fiz aqui A compra Eu acho que vale a pena Tá? Pra você Comprar por Trinta Trinta e um reais Compensa Vem bastante coisa Ainda mais pra quem tá começando o jogo Vai pegar bastante item Bom, galera Eu vou ficar por aqui É um vídeo bem curto Só pra mostrar pra vocês Que vale a pena eu comprar O passo da sexta temporada E o próximo vídeo Eu vou tá vindo aqui, ó Vou tá mostrando pra vocês Como funciona Aqui, ó Assentamento Vai ter as missões E eu vou tá fazendo tudo com vocês Beleza, galera? Mandar um abraço Pra cada um dos meus inscritos No grupo do WhatsApp Vocês são top demais Massa vocês Tamo crescendo Bora bater os 200 inscritos Compartilhe com seus amigos aí Galera, e também vou deixar um salve aí Pro meu parceiro aí Dark Tutorial Vou deixar o link do canal dele aqui no grupo Aqui no link da descrição do vídeo Tá? O link do canal dele E vou deixar também, galera O link do grupo do WhatsApp Se você quiser fazer parte do grupo Família Last Day Tá? Tamo chegando a 190 Membros lá no grupo do WhatsApp Só lembrando, tá, galera? Que se você entrar Primeira coisa que você vai ter que fazer Ler com calma as regras, tá? Beleza? E também vou deixar o link aqui, galera Do grupo do Facebook, tá? Somos o maior grupo do Facebook do Brasil Somos mais de 33 mil membros, cara É muita gente Beleza, galera? Então é isso aí Vou ficar por aqui Foi um vídeo bem curto Só pra falar pra vocês Que vale a pena comprar esse passe E que venha a sexta temporada Beleza, galera? Então até a próxima Fiquem com Deus Um abraço Fui! Fui!